Gabinete Presidência da República oferece sessão necessidade básico para a comunidade afetada do incêndio no desastre naturais Iaçúco, Elisapá, Mauú, Bonó, Urahou, Posto Administrativo, Ratulia, Zona B, Município, Hermera. Sessão necessidade básico, Hirane, oferece direta ao Cefi Casa Civil, Presidencial, República Francisco Maria dos Quais Conselhos e a Escola Ensino Básico Aldeia, Hatupa, Xucu, Elisapá, Sábado, Livá. E a Ceremonia entrega a Sessão Hirane, Cefi Casa Civil, Francisco Maria dos Quais Conselhos e o discurso Sábado Livá de An. A Presidência da República oferece a Sessão Hirane para a vítima, Sira, também coopera ao empresário Timor-Oã, para o apoio à necessidade básico para o cidadão Timor-Leste e que afeta o desastre naturais no incêndio. Sessão Hirane, Lajaluha, Presidente, Anayetana Fati. Também, Presidente, Hato, Nenha, Cumprimentos. Também, Makao, Mãe, Hato, Hato, Mensagem, Balo, Baita Boa, Sira. Presidente, Hato, Hato, Cumprimentos. Mãe, Presidente, Moslar Ansussar, Uangira, Rona, Novidades, Caric. Mãe, Cumprimentos. O presidente da República, o órgão executivo, o órgão executivo do governo, para criar condição para a população xíra, pela fila Fálico Moris, na situação normal. O Preciso é sempre a causa da processo, embora a gente não faça a vida, olha só não. Não é só morrer. Onde não é a função daisions seriam para o est становo maior. Não é só morrer, na partida, vou ficar com uma vida no futuro. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL